Aqui encontra-se antecipada a grande reflexão dos cadernos do cárcere sobre o poder e a hegemonia burguesa, sobre a resistência da sociedade civil que, aspas, na realidade efetual se identifica com o Estado. E, portanto, também uma estratégia de guerra de posição para conquistar todas as fortalezas e catamatas do poder burguês. Aqui, Gramsci não recorre a categoria elaborada nos cadernos de sociedade civil, mas, de qualquer maneira, já tem uma antecipação em embrião, Gramsci, de fato, não fala apenas de força e resistência do aparelho estatal, mas também de, aspas, reservas políticas e organizativas da classe dominante. Nos países do centro capitalista, chave de volta do sistema borghese, e a metafora arquitettonica rende toda a ideia, mais também da metafora espaziale do centro, da essencialidade de esses países para o sustento do intero edificio capitalista. O que significa, também, que a revolução russa não há minado o fundamento e o arquiteto do sistema do capital, que essa é periferica. E, então, o que significa que, em esses países, a crise econômica, também profunda e gravíssima, não se traduzia immediatamente em crise política e dominante, e, então, em possibilidade revolucionária concreta. Uma lezinha, também, para hoje. Sim. Nos países do centro capitalista, abre aspas, pedra angular, que dizia assim, que a pedra que está no centro do arco, o arco romano, do sistema borghese, que é a metáfora arquitetônica, e essa metáfora arquitetônica traduz toda a ideia, talvez, também, mais do que a metáfora espacial do centro, da essencialidade desses países para a sustentação do inteiro edifício capitalista. O que significa, também, que a revolução russa não chegou a minar os fundamentos, e, menos ainda, a pedra angular do sistema do capital, porque é periferica. O que significa que a crise econômica, mesmo profunda e gravíssima, não se traduz imediatamente em crise política dos dominantes, e, portanto, a possibilidade revolucionária concreta. Mas a questão é essa também para os dias de hoje. Invece, continua Granici, no segundo grupo de estados, os estados perifericos tipo da série, como l'Italia, a Polônia, a Spagna e o Portugano, as forças estatais, são menos eficientes. Mas esses países apresentam outra importante peculiaridade. e, mais que a gente tem uma questão de profissão. Não. Ao contrário, o segundo grupo de estados, os estados periméricos tipo da série, como a Itália, a Polônia, a Spagna, o Portugal, as forças estatais são menos eficientes. Mas esses países apresentam uma outra importante peculiaridade. Desculpe. Aspas. Entre o proletariado e o capitalismo se estende um amplo estado de classes intermediárias que querem, e que, em certo sentido, conseguem, conduzir uma política própria, uma ideologia que, com frequência, influenciam amplas camadas do proletariado, mas que têm uma particular sugestão sobre as massas capponesas. Devo tagliar diversas coisas, o segnale do tempo, mas me interessa señalar que são antecipados aqui diversos temas centrales dos quadernos do carcere, o mais importante dos quais aparem a diferença entre os estados com um forte aparato egemonico e os estados com um no debole. Nei quadernos, como é noto, é a celebre diferença entre orient e occidente, l'occidente con un articolata societá civile, conceto que aqui não é expresso, limitandosi a uma sensação de uma força muito maior de um aparato estatal, e, dall'altra parte, l'Oriente, com forças estatais não é oficientes. No quaderno, o grano, se falará de escasa articolación da sociedade civile. Mas, no quaderno, em que o análise sofferta particularmente sobre a sociedade e a sua articolación, se pone a diferença fundamental entre o oeste e oeste, Europa e a Russia, aqui se attribui também aos estados perifericos do occidente esse carácter de debolezza estatal. Aqui estão antecipados diversos temas centrais dos cadernos do cárcere, o mais importante dos quais aparece seria a diferença entre estados com forte aparelho geomônico e estados com aparelho branco. Os cadernos, como todo mundo sabe, encontra-se a famosa diferente diferença entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente em que existiria uma articulada sociedade civil conselho que aqui não está presente e que se limita à observação de uma força muito maior do aparelho estatal. E o Oriente são forças estatais menos eficientes. nos cadernos grandes vai falar de uma escassa articulação da sociedade civil. Mas e quando nos cadernos em que a análise se detém particularmente sobre a sociedade civil e suas articulações se põem a diferença fundamental entre o Ocidente e o Oriente e a Europa e a Lúcia, aqui se atribui também aos estados e aos perifericos do Ocidente e ao carácter de fracias estatais. O que significa? O que significa? Sim. O que significa? que nos países a capitalismo periferico é possível in qualquer modo unha anticipação da luta revolucionária pela debolezza da parado estatal. In qualquer modo Gramsci está aqui elaborando rielaborando aquela teoria dell'anello più debole attribuita a Lenin que foi elaborada da Buchanan em um livro em um texto de 1919-1920 na teoria do período de transformação e de transição. E l'anello più debole della catena imperialistica può essere costituito anche dai paesi de capitalismo periferico vi era compresa già la Russia ma l'Italia é tra questi e quindi in Italia é possível conclude Gramsci insomma implicitamente é possível in passaggio a una fase più avanzada a una fase intermedia della preparazione e della rivoluzione mentre nei paesi capitalistici forti questo non é ancora possibile e bisogna invece insistere sulla ripresa e un movimento dei consigli di fábrica qui estamos parlando dos paesi perifericos onde è possibile una anticipazione della luta revolucionaria per la fraqueza del aparelho statale e Gramsci trage a teoria del franco attribuida a Lenin da idea del imperialismo e também o que existiria também nos paesi periféricos inclusive in Italia onde seria possível uma passage revolucionaria desde que lançando mão dos conceitos dos conceitos de metodos e dos conceitos de fábrica por exemplo c'è un problema delle fonti che ispirano Gramsci per questa elaborazione che anticipa alcune cose dei paderni diversi autori tra cui anche quelli qui presenti Alvaro Bianchi e Marco Sderroio hanno individuato anche questo testo lo hanno riprodotto dicendo sostenendo anche il tema dell'anticipazione dei problemi dei paderni forse non è stato sottolineato sufficientemente questo aspetto del rapporto centro-periferico il Bebevac anche in un testo ne parla sottolinea l'aspetto della novità di questa di questa analisi ma ho cercato tra i documenti dell'internazionale comunista se vi fossero elementi di questo tipo esplicitamente non ne ho trovati cioè questa sembra essere un'elaborazione del 26 piuttosto isolata anche rispetto a quello che sarà affrontato sotto questo aspetto nei paderni e che però apre un discorso notevolmente interessante molto rapido si qui entra il problema delle fonti che stanno tra di dei caderni e faccio referenza anche ai dei bianco e di dottorio a rispetto a fica claro che non aparece sublinata a question del centro periferia e o próprio Vaca também acha che è una novità e o professor Andrea Catone também buscò entre os documenti da internazional populista sem achar nada a rispetto di modo che a referenza a termo periferia aparece no 26 di forma isolada devo concludere aprendo una questione forzando anche alcune cose visto il tema che è stato proposto se guardiamo la mappa del mondo di oggi che è profondamente mutata rispetto a quella del 1926 troviamo comunque una estensione di stati periferici nei quali il regime politico il potere la forma stessa dello Stato è diversa da quella delle democrazie occidentali se pensiamo agli stati del mondo arabo agli stati a una gran parte di stati post coloniali africani troviamo anche forme di dittatura o forme diciamo più o meno diretta o mascherata diciamo dire e questo il problema che può aprirsi attraverso Granici e se in questi stati post coloniali che si configurano come periferici rispetto a quelli capitalistici ed è un problema stati periferici comunque questi stati la forma del potere può essere intesa attraverso un'altra importante categoria graniciana cioè quella di cui si è parlato anche stamattina di cesarismo e se si tratta in questi di cesarismo progressivo o regressivo non non concluendo talvez un po' forzando una question se a gente olhar para o mundo o mapa do mundo atual nós podemos observar una extensão de estados perifericos com un regime político un estado una situazione molto diferente das democracias ocidentali veja por esempio los estados del mundo árabe o regiones da África que no fundo seriam dictaduras mais o menos veladas grande observando una situazione similar tal vez nos ajude a interpretar este quadro com uma outra categoria de tratado ainda hoje onde seria praticamente uma forma de cesarismo se trata de césarismo progressista progressivo ou regressivo e concludendo qual é l'elemento principale que caratterizza uno ou l'altro cesarismo se guardiamo la mappa del mondo possiamo considerare progressivo quel cesarismo che si muove nella direzione di indipendenza reale dal sistema imperialista e fa leva sul sostegno popolare e regressivo il cesarismo della poesia compratora e progressivo quello democrazia democratico nazionale popolare utilizando ainda as categorias de Gramsci e poderia distinguir nelas um cesarismo progressivo ou regressivo mas qual é o elemento principal que caracteriza um ou outro se olhamos para o mapa do mundo poderíamos considerar progressivo aquele cesarismo que se movimenta na direção de uma independencia real do sistema imperialista e que se apoia sobre a força popular e é regressivo o cesarismo da burguesia mercadora e progressivo aquele nacional popular obrigado ao professor André Cartoni assim como ao professor Giovanni Semeraro pela tradução quero lembrar apenas que o novo número da revista Luta Sociais já está sendo divulgado já lembrou hoje quem tiver interesse 20 reais com o próprio Jair com a Angélica comigo também assim como da revista Outubro que eu estou vendo ali com o professor Álvaro Bianchi se não me engano também 20 reais é isso professor novo número quem tiver interesse por favor bom para tentar garantir a fala de todos eu gostaria de pedir na medida do possível brevidade nas questões eu vou estabelecer dois minutos para cada questão depois eu vou começar a interromper certo primeiro é o jovem de barbas você não quer fazer a questão não também boa noite a todas e a todos é compreensível bom eu vou fazer uma pergunta direta à professora Vivinha porque é um tema que me interessa quem está ali e até porque ela disse que queria também falar sobre o Brasil e é sobre o Brasil que eu vou falar então eu vou fazer uma pergunta só bom professora na última eleição a gente viu o Plínio que é do pessoal e o debate dele era um debate ideológico trazer questões ideológicas só que na rua quando a gente conversava com as pessoas eu fiz essa experiência conversando com as pessoas as pessoas riam do discurso dele então isso me levou a crer que esse debate ideológico ele não existe mais ou parece que ele não existe mais ou há uma tendência que ele não exista mais para que enfim as coisas possam caminhar com mais tranquilidade e isso é muito complicado muito perigoso aí vem a pergunta será que isso acontece enfim as pessoas hoje sobretudo tem essa essa negação a esse debate porque quem se dizia é marxista enfim que fazia a luta dos dos trabalhadores virou o maior imperialista hoje que é o ex-presidente Lula muito obrigado a senhora no seu livro fala sobre isso né América Latina e África mas eu queria que a senhora falasse para a população aqui para eles poderem saber melhor sobre isso muito obrigado obrigado eu propunho uma primeira rodada nós temos seis inscritos respondem e depois retornamos Santiago meu nome é Santiago sou vitete da LEC só para falar de novo eu queria começar debatendo com uma perspectiva da professora Virginia também que ela falou em um determinado momento que a burguesia imperialista constrói aparelhos ideológicos organismos instituições que enclausuram a luta de classes dentro de parâmetros nacionais certo bom isso parece evidente a burguesia constrói sua hegemonia constrói mais baixo constrói suas formas de dominação de maneira consciente a dominação da burguesia não é mecânica ela é hegemônica ela se faz de maneira consciente nesse sentido é papel dos revolucionários construir uma alternativa construir uma alternativa a isso construir instituições e organismos alternativos que possam construir uma perspectiva hegemônica da classe trabalhadora e daí pensando isso que organismos são esses nós da LERC nosso partido internacional busca e pensa a necessidade de construir construímos hoje um partido internacional da revolução que perspectivas pensam os professores a partir disso eu pergunto não é só para a professora que perspectiva pensam os professores frente aos movimentos que se colocam da necessidade de a gente dar respostas que superem o âmbito nacional e se coloquem uma perspectiva internacional posto à necessidade do internacionalismo visto que a classe trabalhadora é internacional e só pode dar uma resposta internacional contra o capital outra questão que daí o professor colocou aqui é sobre a discussão dentro do partido russo entre partida do fato do desenvolvimento desigual e combinado de que a revolução poderia acontecer primeiro em alguns países e em outros ele falou que colocou a discussão que houve da possibilidade da construção do socialismo num único país essa é uma discussão central posto que é a discussão estratégica mais importante que aconteceu no século passado que frente aos movimentos que se colocam hoje frente aos movimentos que hoje se colocam nos quatro cantos do mundo de contestação da ordem da juventude da classe trabalhadora ainda podemos pensar na possibilidade de um socialismo num único país ou a resposta deve ser contraposta a isso uma revolução internacional uma revolução permanente nesse sentido que supera essas limitações nacionais e se coloca numa perspectiva cada vez mais aguda também outra questão sobre Obrigado Santiago Rodrigo professor Rodrigo Pergunta primeiro ao professor Akanda gostaria por favor que explicasse na sua fala o sentido da internacionalização da sociedade civil se isso é a mesma coisa ou não sociedade civil internacional isso é um ponto aprofundar e explicar isso um pouco melhor queria por favor o professor Cattoli aproveitando a menção dele sobre a crise atual que se ele tiver alguma reflexão a respeito disso que ele também entrasse e veredasse sobre essa perspectiva aproveitando a menção que ele fez entre o desencontro da perspectiva da crise econômica e da questão política por favor obrigado Obrigado Rodrigo agora o Antônio Boa noite Antônio militante da LER estudante aqui de Ciências Sociais primeiro eu só queria pegar a hegemonia e imperialismo em relação que o professor colocou que eu acho que foi discutido de o quanto o conceito de hegemonia no Gramsci pode ou não abrir espaço para o reformismo eu acho que a primeira coisa tem que ficar clara na discussão sobre se tem reformismo no Gramsci é partir da definição mais clássica de reformismo acho que isso já partir do Bernstein que nega a necessidade da estratégia do tomado do poder ou seja doze graduais do capitalismo a gente consegue mudar chegar ao socialismo e que no Gramsci a gente não tem isso no Gramsci em nenhum momento você vai ver o Gramsci mesmo quando ele faz a distinção entre guiado de posições e guiado de movimento ele vai discutir ele vai tirar da perspectiva da classe operária a estratégia do tomado do poder mas esse debate é importante na verdade porque como acho que foi colocado ontem essa divisão que o Gramsci faz mais abrupta entre uma estratégia de guerra de posições para o ocidente e uma estratégia de guerra de movimento para o oriente ela vai abrir brechas para que seus intelectores sociais-democratas os legitimadores do eurocomunismo vão aprofundar essa dicotomia e vão colocar o legado do Gramsci a legitimar o reformismo a legitimar diversas formas de reformismo então se a gente supe as antinomias do Gramsci eu estou pegando o Perry Anderson aqui se a gente supe as debilidades que tem na discussão as aberturas que tem na discussão dos cadernos para a gente não só para citar mas para ter pinças para saber como cada autor vai se utilizar dessas diferenças agora só uma pergunta para terminar na verdade uma polêmica mais uma crise em relação ao nosso tema da mesa que é o imperialismo eu acho que não tem como a gente discutir hoje o imperialismo sem estar discutindo os eventos que acontecem na luta de classe internacionalmente que mais afetam o imperialismo hegemônico que é o dos Estados Unidos principalmente está acontecendo no Oriente Médio no norte da África e de como se a gente pegar uma perspectiva histórica a debilidade a debilidade do poder nas colônias dos imperialismos é sempre um vestígio de um talvez uma decadência histórica aqui levantando mais uma pergunta aos palestrantes desenvolver essa questão hoje o que significa os acontecimentos para o antimédio do imperialismo norte-americano para a hegemonia do imperialismo norte-americano para o anticapitalismo global e nesse sentido a segunda pergunta hoje a gente olha na esquerda a gente discutindo aqui o marxismo revolucionário a gente olha na esquerda e o primeiro processo que abre mais agudo a gente vê diferentes divergentes posições em relação ao processo a gente vê desde Fidel o círculo bolivariano em cima do Chaves Diego defendendo apoio ao catáfro que bombardeia a população civil e você vê de outro lado só para terminar só para terminar você vê por exemplo a Lítio PSU embelezando o processo do Egito falando que é uma revolução democrática vitoriosa agora a gente tem uma junta militar suti no cadáver então na verdade eu queria só colocar essas duas perguntas para os professores discutir Obrigado Antônio Professor Raul Burgos Queria aproveitar os dois minutos uma primeira parte você me diz dois minutos o texto o exame da situação italiana é utilizado antes do Álvaro Bianchi nascer foi utilizado o Juan Carlos Portantiero num livro que se tornou fundamental na América Latina chamado Os Usos de Gramsci Juan Carlos Portantiero e três anos depois Carlos Nelson concorda com o uso que faz Portantiero dentro do texto de Gramsci por quê? Porque esse texto de Portantiero torna o uso dos exames gramscianos na Itália capazes de explicar a situação latino-americana o que diz Juan Carlos Portantiero tratando a Latinoamérica como estados capitalistas periféricos que portanto a partir dessa análise do Gramsci no texto de 26 é possível entender os países latino-americanos como esses países do capitalismo periférico e portanto aproximar e usar adequadamente toda a elaboração gramsciana para pensar o processo de transformação na América Latina esse texto foi fundamental para assentar esse texto foi escrito em 1975 publicado em 1977 para ajudar a uma etapa de desenvolvimento de Gramsci na América Latina que foi a compreensão amplia da hegemonia e para poder pensar alguma coisa que a esquerda latino-americana estava pensando em México como poder pensar o processo revolucionário para além da revolução russa e a revolução cubana com os instrumentos grancheados a milha a milha que estão além de esclarecimento a milha que são a milha de esclarecimento